Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio fechando amoebas. Eu vou ter que fechar todas as amoebas e antes que eu feche, você tem que deixar o like. Bora lá, 3, 2, 1 e valendo! Foi, foi, e parou. Quem conseguiu deixar o like, obrigado, vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo testando pistas Hot Wheels. Se vocês gostam, deixe logo o seu like, é muito importante. E a pista de hoje é escorregador da planta piranha do Mario, galera, do Super Mario, que é essa planta aqui. E vamos ver, vem um carrinho aqui do Yoshi. Eu espero que os outros que a gente tem aqui que sejam, que são os carros nobais, funcionem. Então, acho que funciona? Eu acho que funciona, acho que eles são, tem a mesma largura. Então, bora lá, pessoal, abrir essa pista do Super Mario. Deixa eu abrir aqui. Olha, aqui tem todos os carrinhos da coleção. Só está faltando Yoshi que tem aqui, né? Tu tem os carrinhos da coleção do Super Mario, só que eles são diferentes. É verdade. Vamos ver, né, que a gente tem uma caixa aqui gigante. Se eu achar, o Doki Kong eu já usei, inclusive, nos desafios. Se eu achar aqui, eu vou usar, ok? Boa. Olha que da hora! Olha aqui. A planta, tem uma parte dela que é só... Vamos ver aqui. É a parte de cima. Os dentes afiados. O que mais? Deixa eu pegar aqui, galera, para aprender como que muda aqui. Beleza. Aqui é o cano, né? Que ela deve sair. A outra parte da planta é assim, ó. Ah, tá. Monta assim, ó. Ela vai atacar para não deixar os carrinhos passarem, né? Vamos ver como é que é isso aí. Ok. Adesivo. O caule da planta. A pista agora, Hot Wheels, é verde, galera. Tem isso aqui, que eu acho que provavelmente é o lançador, né? Que é a parte do escorregador. E acabou, né? Só tem aqui o carrinho do Yoshi, que é de kart, simulando o Mario Kart. Opa, tá aqui. Que legal. Que bonito. Mario Kart na vida real, né? Agora, vou colar os adesivos e mostrar aqui para vocês como é que muda. Vou aprender primeiro, né? Beleza, pessoal. Já colamos aqui os adesivos. A gente pensou que eram muitos, mas até que são poucos, ó. Isso aqui e aqui na parte. Agora, bora lá. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é montar a planta carnívora. Que é essa parte aqui. Tem que ser montada no caule, ó. Aqui. E encaixa aqui, né, ó. Assim. Cadê essa parte? Pronto. Aí é só fechar, né? É assim? Segura bem aqui só para... É assim, ó. É. É assim, será? Ou será que tem que prender aqui? Eu acho que tem que prender. É. Prende, né? Para não ficar solto. É assim mesmo. Ou é assim? É assim, galera, ó. A gente está com dificuldade de montar a planta carnívora. Calma aí. Acho que é assim. Aí vem. Então essa parte... Coloca. Era para ficar com a boca aberta, né? Não? Para fechar e abrir. Depois de muita dificuldade, montamos aqui, galera, a nossa planta carnívora. Agora está falando que é só para encaixar nessa parte aqui, que é o cano. Como se fosse no jogo, né? Ah, ó. Ela gira. Acho que ela gira aqui. Espera aí. Agora eu tenho que saber como que eu vou encaixar ela assim. Será que é assim? Encaixou. Ela fica girando, né? Bora testar aqui. Ó. Ah, galera, ó. Acho que eu tenho que fazer assim. Girar bastante. Ah, eu acho que eu já sei, ó. Não se vou conseguir passar porque ela vai ficar girando, ó. Será? Ó. Ah, quando ela faz isso, ela não vai conseguir passar. Interessante. Então enquanto ela está girando aí, vamos terminar de montar aqui. Que é essa parte. É só colocar isso aqui. Boa. Joga aqui. Opa! Está mordendo meu dedo, planta. Agora, encaixo essa aqui. Aqui, né? Ó a nossa pista bonita. Foi, né? Agora, o que tem mais para cá? Isso aqui é o lançador seguido de uma pista, né? Assim. E que coloca aqui. Beleza. Está pronta a nossa pista. O objetivo é o quê? Eles vão ter que voltar, dá? Aqui, ó. Passar por aqui e sair para cá. Quem conseguir chegar aqui é o grande campeão porque ela não pode atrapalhar. Bora só fazer um teste aqui. Tem que girar bastante. Gira, gira. Aí, lá vai. Bora ver se esse aqui vai conseguir passar. Vocês acham? Vai! Ih, será que foi o que aconteceu? Era para ele ter ido para o outro lado, hein? Será que não tem que botar a mão para lá? É porque ele bate aqui. A gente tem que ver como que é que faz. Espera aí. Ah, será que pode fazer um pouco para cá? Vamos testar, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, já estamos aqui com a nossa pista pronta para o desafio. E eu selecionei aqui alguns carrinhos. Eu não achei todos de Mario. Então, de Mario tem apenas quem? O Donkey Kong. O Wario. Quem mais? Princesa Peach. O Yoshi. O Bowser. E tem o Yoshi também com o seu carro. Tem o Yoshi Kart e o Yoshi carro normal. Aí eu selecionei também quem. Há coisas aleatórias para ficar um desafio bem legal. O Patrick, do Bob Esponja. Esse carro aqui. Normal que muda de cor na água. Creeper, de Minecraft, com uma TNT ali. Tem o Plankton também, do Bob Esponja. Um carro de hambúrguer e batata frita. O esqueleto, do Minecraft. E esse kartzinho do Minecraft com o personagem. Ok? Vamos ver aí, galera, quem vai conseguir chegar no final da pista. Bora começar. Bora começar, pessoal. E como não temos muitos carrinhos desse de kart. Vamos colocar mais uma pista aqui para dar uma velocidade ultra para os outros. Para ficar tudo igual, né? Então, girando aqui. Vamos girar. A planta carnívora. Qual será o primeiro carrinho que vai? Foi. Vou colocar o Plankton do Bob Esponja. Lá vai. Será que ele vai conseguir? Vai! Opa! Passou direto, galera. Eu falei que podia ser chegado até aqui. Mas como a planta não ataca mais ele, venceu. Vou fazer assim. Chegar nessa seta aqui. Pode ser, viu? Encostou na seta. Valeu. Ganhou. Chegar aqui, ó. Pode ser. Encostar um pouquinho na seta ou passar, tanto faz. Vence. Plankton, o primeiro vencedor. Vamos girando. Mais. Carrinho da princesa. Vamos ver se consegue. Vai! E galera, foi parado pela planta carnívora. Então o carrinho da princesa não venceu, ok? Vamos selecionar mais um. Se o Plankton venceu, o Patrick do Bob Esponja. Será que vence também? Pode ser que sim, pode ser que não. Deixa eu dar mais uma girada aqui. Pronto. Vamos lá. Patrick do Bob Esponja aí. Vai! E aí, galera, foi pego pela planta também. Ah, olha aí. Já perdeu só o Plankton. Até agora que venceu. Girando mais um pouco. Vamos lá. Dessa vez, carrinho do Wário. Será que o carrinho do Wário vai vencer? Vai! E não tem velocidade? A planta acabou pegando ele. Não chegou na seta. Então perdeu também. Eita! Todo mundo perdendo. Que isso! Vamos lá. Vou agora com o Kart. O Kart do Yoshi. Será que ganha? Vai! Opa! Venceu! Chegou na seta. Não pode mais ser atacado pela planta. Ganhou também, então. Dois vencedores até agora. Vamos para o próximo. Carrinho que muda de cor na água. Deixa eu girar. Vamos lá. Aqui. Tirar aqui só um pouco, porque é para um, né? Vamos lá. Carrinho que muda de cor na água. Será que vai? Eita! Foi pego pela planta carnívora, galera. Perdeu também. Até agora temos aqui, ó. Dois vencedores. E ainda temos quantos competidores? Esses aqui. Vamos lá. Girando. Deixa eu girar aqui. Girei. Vamos com o Kart Minecraft. Será que vai? Ih! Sem velocidade, mas a planta ia pegar. De qualquer jeito. Então, não ganhou, galera. Vamos lá. Agora o furgão Donkey Kong. Tirar mais um pouco. Deixa a planta aí tonta, galera. Furgão Donkey Kong. Eita! Virou, galera. E foi atacado pela planta carnívora. Virou. Ok. Não ganhou. Até agora só dois. Que isso! Essa pista está muito difícil. Deixa eu escolher aqui. Vou com esse aqui, galera. O carro do Yoshi. Vamos ver se o carro do Yoshi ganha ou não. Girar mais um pouco. Bora lá. O carro do Yoshi. O Kart do Yoshi ganhou. Agora o carro do Yoshi. Parou. Parou. Foi atacado também pela planta carnívora, galera. E perdeu mais uma. Aqui, ó. Só quatro. Os quatro finalistas. Quer dizer, quatro finalistas não. Os quatro restantes. Vou com o Bowser. Carro do Bowser. Girar. Bora ver se vale ou não. Carro do Bowser. Bateu logo de frente na planta carnívora e perdeu velocidade. Não conseguiu passar. Esqueleto Minecraft com direito até um arco, né, galera? Que é completamente aleatório. Agora é Mario misturado com Bob Esponja, com Minecraft. Tudo misturado aí. Bora ver se o esqueleto vai. Vai! Carro de esqueleto, galera. Foi atacado pela planta carnívora. Não conseguiu. Agora só temos mais dois. Será que o carro do Creeper vai? Vamos lá, carro do Creeper. Você consegue. Eu estou torcendo para vocês vencerem. Essa pista é difícil. Tá. Carro do Creeper. Foi! Capotou, galera. Que isso! O carro do Creeper capotou. E o último é o de hambúrguer. Será que vale? A planta carnívora tá agora com fome. Tem uma boia aqui, batata frita. E perdeu também. Não vou acessar a pista. Foi difícil que apenas dois conseguiram vencer. E, pessoal, depois de todos os carrinhos passarem, apenas dois. O Plankton do Bob Esponja e o carro do Yoshi que veio. De todos esses, olha só, dois passaram. O pista é super difícil. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e tchau!